Em uma ação educativa e preventiva, cerca de mil crianças das escolas municipais de Rolândia participaram de uma palestra lúdica como parte das atividades do Maio Laranja. O objetivo central do evento foi identificar crianças que possam estar sofrendo abusos sexuais e orientá-las sobre como buscar ajuda de forma segura. Nós estamos aqui hoje no Nanuque com as turmas de 500 anos da Secretaria de Educação do nosso município dando continuidade ao Maio Laranja. Então, hoje nós trouxemos as crianças para uma palestra show, uma palestra lúdica uma palestra onde eles vão aprender de uma forma mais leve sobre esse tema tão pesado. E muitas crianças, nós já fazemos essa palestra há alguns anos e muitas crianças em um certo momento da palestra, eles começam a demonstrar sinais de que pode estar acontecendo alguma coisa de errado. E nossa equipe está aqui junto com os professores para sinalizar e de repente a gente pode dar continuidade. Já alguns casos foram descobertos através dessa palestra e nós podemos, assim, proteger essas crianças que talvez nunca iriam falar em um ambiente, talvez, fora de um espaço tão amplo como aqui. E é muito importante, Tiago, ressaltar que nós, como adultos, precisamos proteger as nossas crianças. Então, se você vê algo de errado, alguma mudança de comportamento, algo que talvez não está ali no dia a dia daquela criança, fique atento, use os canais de denúncia. Hoje nós temos o telefone do Conselho Tutelar, nós temos o Disque 100, que você pode fazer uma denúncia totalmente anônima. Mas não deixe de denunciar, proteja as nossas crianças e adolescentes. Hoje nós estamos fazendo esse movimento para que elas também consigam se proteger, para que elas consigam proteger os amigos que talvez contem ali, confidenciem, e que possam procurar um adulto, alguém, uma pessoa segura, para que possa fazer essa denúncia. Nessa palestra, eles estão recebendo toda a orientação, né? Inclusive, eles estão sabendo da história do dia 18 de maio também. Verdade, verdade. Aqui eles aprendem por que do Maio Laranja, por que do 18 de maio, que é realmente em alusão àquele fato terrível com a criança Araceli. E eles já no começo começam ali a receber essas informações, depois tem aí a presença dos personagens lúdicos, que vão fazendo com que eles vão assimilando todo esse assunto que é tão importante. De um jeito animado ali, eles vão recebendo essa informação, né? A gente viu ali que eles cantaram, eles ficam felizes mesmo, né? Eles gostam bastante. Então, eles pulam, eles dançam, eles ficam quietinhos, ouvem. Então, assim, a palestra tem uma estrutura muito bacana que nós temos aqui para eles. Então, de uma forma diferente, eles estão falando sobre esse assunto. A palestra, cuidadosamente planejada para ser acessível e compreensível para o público infantil, utilizou de uma abordagem lúdica para tratar de um tema extremamente sério e delicado. Através de histórias dinâmicas, interativas e personagens lúdicos, as crianças foram informadas sobre a importância de reconhecer situações de abuso e entender que não estão sozinhas e que é possível denunciar e obter ajuda. Aproximadamente mil alunos de quinto ano da rede municipal de ensino. Uma parceria com a assistência social, nesse trabalho do Maio Laranja. O dia todo com palestras aí, vamos ter quatro tempos de palestra. E a criançada aprende muito, é um momento muito importante. Hoje, eu costumo dizer assim, é através da informação que a gente salva a vida. Então, assim, serve justamente para que eles venham a aprender, a conhecer. E a gente sabe que a criança também chega em casa, conta, conversa, fala com um amigo e é uma forma da gente, de fato, salvar vidas. E essa palestra é muito importante para a criança, até para a escola, né? Que ela já leva o conhecimento daqui para a escola, para a casa, né? Com certeza, Tiago. Inclusive, assim, a escola a gente sabe que é a porta de entrada de muitas situações, né? E essa é uma delas. E é um momento importante porque muitas vezes, nesse momento ali mesmo, os professores já se levantam e começam a olhar as crianças porque alguns eles têm, percebem já, né? Todas as atitudes e comportamentos que a criança apresenta. Então, elas já ficam mais atentas para ver se, de fato, nesse momento, aflora algum sentimento e, geralmente, sim, aflora. Então, assim, aí vem todo o trabalho de parceria junto com o Conselho Tutelar, temos assistente social, psicólogo aqui acompanhando. E aí, depois, essas crianças são encaminhadas para os devidos atendimentos. Muitas vezes a criança está coada ali, não faz a denúncia por medo, né? E aqui ela se sente mais acolhida. Sente porque, assim, é um momento de conhecimento, mas também de diversão e onde ela percebe que existem pessoas preocupadas e que querem a segurança dela. Então, é um momento que ela, de fato, se entrega e acaba aí demonstrando alguma situação que ela vivencia ou até que ela já presenciou. Várias ações, né, Leise, nesse mês, Maio Laranja, né? Para ajudar a criança, a pessoa que está vendo a matéria, que está vendo o evento, a denunciar também, né? Sim, inclusive, assim, o Maio Laranja traz aí o Disque 100, né? Que é o nosso, é o Disque Denúncia. Também pode procurar através do CRES, a própria Secretaria de Educação. Enfim, procure os órgãos públicos, faça a denúncia, é importante, nós temos que salvar nossas crianças, né? Você pode ver aí, tem um momento de aprendizagem, mas também de descontração. A criança precisa do lúdico, a criança precisa ser criança.